Gente, que história maluca é essa? Presta atenção. Três homens foram encaminhados para a delegacia depois que a polícia militar recebeu uma denúncia e que um jovem estava sendo julgado pelo Tribunal do Crime. Pera aí que você vai entender. Quando a polícia chegou ao local, aí dois homens que mantinham o jovem de 18 anos em um barracão confessaram que faziam parte de uma facção criminosa. Até aí parece que a história estava colando. Só que na delegacia, esses homens abriram a boca e contaram uma história completamente diferente. Eles confessaram que estavam batendo no rapaz a pedido da mãe do próprio rapaz. Porque esse rapaz era brigão, xingava a mãe, deu tapa na mãe e a mãe teria chamado dois rapazes ali na rua. Vem cá, vocês não querem me ajudar não? Vocês não podem dar uma surra no meu filho? Eu sou a mãe, eu autorizo. Essa é a mulher, olha. Ela me autoriza. Os caras viram que estão seguros. Ela falou, não, mas não era para bater tanto. Era só para dar um corretivo, porque eu não consigo mais bater no meu filhote. Eu acho que eu deveria ter puxado a orelha dele, sabe, com força, quando ele era criança. Mas eu não fiz. Eu nunca bati nele, sempre mimei, aquela coisa. Era chocolate quente na cama até os 18 anos. Virou essa coisa que ele virou. Eu tive de pedir para que alguém batesse nele. Será que a mãe está certa? E também ela já exagerou, né? Vamos ver a reportagem, vai lá. A denúncia de um suposto tribunal do crime acabou em confusão na delegacia. Parentes dos suspeitos de um lado. Três homens presos dentro da viatura, enquanto a mãe da suposta vítima é ouvida no DP. Segundo o tenente da Polícia Militar, que está comandando essa abordagem, ele confirma que quando a equipe da Polícia Militar chegou para investigar a denúncia anônima, esses rapazes, ao serem abordados, teriam confessado a participação e que essa vítima estaria sendo julgada. Dois deles teriam confirmado serem de uma facção criminosa. Então, tudo isso vai ser averiguado e resolvido agora dentro da delegacia. Dos três indivíduos que estavam mantendo em cárcere esse quarto elemento, um deles falou que não tem participação em facção criminosa. Porém, os outros dois, pelo local, confirmaram que estavam fazendo tribunal por conta desse quarto indivíduo estar praticando furtos ali e roubos pela comunidade. A mãe do jovem, que estaria sendo agredido no momento da chegada da Polícia Militar, alegou que pediu a ajuda dos vizinhos para conseguir conter o filho. Ele ia me agredir, eu pedi para os caras me ajudarem a segurar. Os caras seguram ele, para ele me agredir. O rapaz de 18 anos estaria furtando a mãe e a comunidade. Por isso, seria repreendido. Porque eu queria bater nele, porque ele roubou meu vizinho e eu passei vergonha, porque eu trabalho no pesado. A senhora é mãe do rapaz que está aqui dentro, que a Polícia Militar disse ter socorrido de um aparente tribunal do crime. A gente vai localizar, a gente está aqui no 24DP, essa senhora é a mãe do rapaz da vítima. E ela disse que não é tribunal porque ela estava sendo agredida pelo filho. E esses três homens que estão ali dentro, agora dessas duas viaturas, aguardando aqui a equipe da Polícia Civil fazer esse atendimento, para ser trazido aqui para dentro, para eles serem ouvidos. A equipe está esperando a chegada do delegado, da Polícia Civil, para registrar essa ocorrência. Enquanto isso, a aparente vítima está lá dentro e a mãe está aqui. E ela está defendendo os presos, dizendo que o filho não estava no tribunal do crime. Eles defenderam a senhora. E o senhor que está ali me deu um pedaço de fio, para mim põe a minha luz, que meu filho arrancou minha piação todinha, largou no escuro. Revoltados, os parentes negam a participação dos suspeitos na prática do crime. Um dos presos, então, decide falar. O senhor quer falar alguma coisa? Boa tarde para todos. É o seguinte, eu estava dentro do meu ferro velho, abrindo o meu estabelecimento, onde a mãe do Vitor foi lá, ela me foi lá, pediu para mim estar ajudando ela, porque eles estavam batendo nela, e ele estava roubando ela lá, onde ela falou para mim, que eu conheço ele desde pequeno, vai lá, corrige ele para mim, pode dar um tapa nele, um chute nele para mim, por favor, porque ele estava me batendo. A mãe que pediu? A dona Badu que me pediu, onde eu fui lá e fiz isso para ela. Vocês iam matar o rapaz? Não, nunca, nunca, senhora. A denúncia apontava que o rapaz seria mantido em cárcere privado, e talvez até morto. Mas como o próprio jovem negou ter sido vítima de um crime, todos foram liberados. Você foi agredido? Apenas pela minha mãe, os meninos não me agrediram. Ao chegar aqui na delegacia, por os populares e os familiares temerem a retaliação, já desconversaram e mudaram os depoimentos que foram colhidos no local. Eu tenho uma pena enorme dessa mãe, né? Ela comentou depois, não bati quando era criança, agora vou ter que bater depois de grande, não vai adiantar. Não vai ser com a violência que a senhora vai corrigir o seu filho, não. Então, infelizmente, tomara que na delegacia ele tome juízo, porque se não tomar juízo, o que vai acontecer com esse menino amanhã ou depois? Eu temo pela vida desta mulher. Confesso para vocês que temo demais.